No próximo dia 6 de outubro, a AMM e o SEBRAE, com o projeto Desenvolve Minas Gerais, apresenta mais uma edição do AMM nos Municípios, Encontro Online nas Microrregionais. Desta vez, o encontro será com a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto do Rio Pardo e será transmitido pelo canal do YouTube da AMM. A abertura da live será às 9 horas e, em seguida, haverá o painel A Importância dos Planos de Desenvolvimento para o Território às 9h25. Confira a programação completa em portalamm.org.br.